Além das mudanças físicas e emocionais da adolescência, essa fase da vida envolve muitas escolhas que podem ser um complicador a mais antes da chegada da vida adulta. Uma dessas escolhas diz respeito à profissão selecionada na inscrição do vestibular. Quem está passando por essa fase são os estudantes de cursinho Maria Clara e Samuel, que desejam cursar uma universidade pública e buscam maneiras para lidar com toda a pressão do vestibular. A gente fica nervoso porque não sabe o que estuda agora, sabe? Se compensa começar a revisar já a matéria ou estudar a matéria para frente. Você tenta manter o pé no chão porque se você ficar na loucura você não vai conseguir estudar, não vai conseguir prestar atenção, não vai conseguir fazer nada. Todos os dias são várias horas de estudo. Mesmo depois das aulas assistidas na escola, os alunos precisam dedicar a outra parte do dia para leituras e exercícios. Tem que manter o equilíbrio entre o cansaço, concentração, tudo, né? Porque senão você não vai conseguir sair do lugar. A pressão é forte, né? Independente do curso que você vai fazer, tem a pressão. E a concorrência também aumenta a pressão. A gente passa a maior parte do tempo aqui na escola de manhã. Aí de tarde você tem que descansar um pouco. Tem que estudar, estudar bastante porque você tem que revisar todas as matérias que você viu de manhã. A maioria dos estudantes tem, no mínimo, uma ideia da carreira que pretendem seguir. Mas no momento da escolha, vários fatores são considerados. Desde as aptidões dos próprios estudantes por determinada área, até a pressão exercida pelos pais ou pelo mercado de trabalho. Como eu gosto de gramática, história, geografia, eu já escolhi mais voltado para essa área, o de humanas. Andou bem melhor na área de biológicas. Foi mais pelas matérias da escola mesmo. Porque eu gosto muito de lidar com o meio ambiente, com os animais. Também gosto muito da área de biológicas. De acordo com o psicólogo José Antônio Lofrano, o processo de formação dos estudantes deve ser pensado não apenas a nível de vestibular, mas sim num processo mais amplo, no qual a educação possa ser valorizada ao longo de toda a vida. O aluno tem que adquirir a percepção da importância do conhecimento na vida dele. Que ele está dentro de uma história escolar, no qual ele vai estar o tempo inteiro se dedicando ao processo do conhecimento. Ainda de acordo com Lofrano, o curso superior não deve ser pensado como a única alternativa para dar continuidade aos estudos. Existe uma demanda enorme de oportunidades e de realizações possíveis. E para a gente estar livre para olhar para essas coisas, a gente não pode comprar esse esterótipo de que eu só posso estar bem se eu estiver dentro de um processo de ensino universitário, por exemplo. E mesmo depois de optar por uma profissão ou outra, caso a realidade do curso não seja tão agradável como foi fantasiado no período anterior ao vestibular, é preciso ter coragem para começar tudo de novo. Eu acho que vale apenas perder um ano, que seja, do que perder o resto da vida fazendo com o que você não gosta. Se eu entrar na faculdade e eu ver que não é isso mesmo que eu quero, que eu pensei que era uma coisa e é totalmente diferente, eu não tenho medo, não, eu saio, eu faço cursinho de novo, eu presto o vestibular para outra coisa, vou procurar entrar na faculdade para realmente o que eu vou querer fazer, vou querer fazer o resto da minha vida, né.